Em pleno domingo e de manhã, uma sessão extraordinária em Borda da Mata votou um projeto para aumentar de 9 para 11 o número de vereadores na Câmara para a próxima legislatura. A proposta foi rejeitada porque era preciso que dois terços dos parlamentares votassem a favor, número que não foi alcançado. E o que chama a atenção é que a reunião foi a portas fechadas e quase ninguém sabia da votação. Um domingo tranquilo. Os moradores não sabiam que uma reunião extraordinária seria realizada pela Câmara para decidir o aumento no número de vereadores. Não fiquei sabendo. Não, hoje não. Não está sabendo. Não, qual a razão? A reunião foi dentro da Câmara, mas a portas fechadas. Nem mesmo nossa equipe de reportagem teve acesso. Na sessão foram quatro votos contra e cinco a favor. Mesmo tendo a maioria de votos, Borda da Mata continuará tendo nove vereadores no próximo mandato. De acordo com a Constituição, para que a medida fosse aprovada, o número de votos deveria ser superior a dois terços da votação, o que não aconteceu. Na saída, tentamos falar com o presidente da Câmara a respeito da reunião. Não, não. Não tem nada a declarar. Não tem nada a declarar. Este vereador chegou a colocar a mão na câmera para impedir a gravação. Você não precisa nem filmar. Não. Não filma, não. Você não precisa nem filmar. Estes dois vereadores explicam por que votaram contra o aumento do número de vagas. Não tem trabalho para tanta gente. Então, nove vereadores já estão muito bem representados na cidade. Sou contra porque, no momento, Borda da Mata, hoje, com nove vereadores resolvem os problemas. Horas depois, mais calmo, Nilson de Toledo Filho resolveu falar a respeito da sessão. Nós tínhamos um prazo de dez dias para aprovação da lei. E os dez dias daria justamente hoje, no domingo. Não poderia ser amanhã, que é o costume nosso, todas as segundas-feiras ter reuniões. E foi por esse motivo. É o prazo que não deixou a gente divulgar. A representatividade do município é muito maior com 11 do que com 9. A briga na Câmara, o atendimento ao povo é muito maior com 11 do que com 9. Eu sou contra, terminantemente contra, o aumento do número de vereadores. Isso vai gerar uma despesa de aproximadamente 400 mil reais aos cofres públicos. Para alguns moradores da cidade, a população deveria ter sido consultada. Tem que divulgar, tem que saber da opinião do povo, o que deve ser feito. Acho que 9 é um número bom para o tamanho da cidade. Consultando a população, a gente teria a oportunidade de saber mais opiniões, saber os motivos. O secretário da mesa diretora, vereador Nilson Pereira, diz que vai consultar a Justiça Eleitoral. A intenção é saber se é possível reapresentar o projeto de emenda à lei orgânica para o aumento do número de vereadores em borda da mata.